Em Governador Valadares, outro problema com jovens. Dois alunos de uma escola estadual foram retirados de sala pela vice-diretora por serem denunciados por outros colegas. A informação dava conta de que os dois estariam portando droga dentro da mochila. Os alunos de 15 e 16 anos de idade foram para a sala da diretoria e foram submetidos à busca pessoal. Foi encontrado no porta-óculos um cigarro de substância semelhante à maconha e um triturador. Os materiais foram apreendidos e a mãe de um dos adolescentes acompanhou o filho até a delegacia de polícia civil. O soldado Jarbas Dias falou com a imprensa. Fomos acionados pela vice-diretora, a mesma relator que certos alunos informaram que tinha um colega de sala que estava supostamente com drogas dentro de sala. Acionados lá, comparecemos à sala da direção. A mesma chamou o menino junto com seus pertences. Foi dado busca dos seus materiais e encontrado um cigarro com substância análoga à maconha, juntamente com o chavador. O menor foi encaminhado juntamente com a genitora para a delegacia para as devidas providências. O menor foi encaminhy de queremos ter What caught 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 ca